Oi gente, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que a gente vai tá reagindo a nova música do MH que é tipo o Bills E assim, eu sou suspeita a falar do Bills, o Bills ele é um dos meus favoritos, eu gosto muito dele Junto com o Freezer, junto com o Vegeta e junto com o Trunks, esses daí são os meus favoritinhos Então, o MH não são tipo o Bills e eu vou tá aqui reagindo pra vocês porque o Bills é top, cara Se você não gosta do Bills, não sei porque você não gosta dele, porque, sei lá, eu acho que não tem porquê você não gostar dele Então, bora Olha, olha o barulho da Trunks Ai Ele é puro Trunks Ai meu Deus Vamos lá 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 Ai, Hakai. Só tomo o Hakai, meu cara. Por isso que eu gosto do Beerus. Olha isso. Muito brabo, cara. Não tem muito. O cara é brabo. Velho, eu tô gostando muito das últimas músicas do MH. Eu tinha esquecido de como o MH era bom. Porque eu fiquei um tempo sem ver as músicas do MH. E eu tinha esquecido quão bom o MH era, cara. E tipo, eu acho que nessas últimas músicas ele tá inovando muito. Em questão da letra. Ele tá tentando fazer algo melhor do que ele já faz. Compreende? Compreende. E a edição também, a edição também. Eu tô gostando da edição. A edição do MH sempre foi boa com esses flashes coloridos assim. Muito bom. Mas então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o JT aqui. Comente aqui embaixo o que você acha do Beerus. Se você não gosta do Beerus, o problema é que você não está no Beerus. Porque o Beerus é um gatinho muito fofinho, tá? Fofinho entre asas. Mas eu gosto bastante do Beerus. Não sei porquê também, mas eu só gosto dele. O cara tem o drip. O cara tem o molho. Mas então, gente, foi esse vídeo pra vocês terem gostado. Eu acho que eu já disse isso, mas... Um beijo, é nóis, tchau, falou. Até o próximo vídeo. Fui.